Música A Criando Gente já existe há 12 anos e com toda essa experiência, por que não fazer a nossa versão atacado? Sim, levar para lojistas de norte a sul, para qualquer cidade desse país maravilhoso e enorme que a gente tem. Então nós temos uma gama de produtos que vai atender muito bem as suas clientes. E as clientes que você quer conquistar, sim, coloque a Criando Gente na sua loja. Se você já vende bebê, moda para bebê, por que não pensar na mãe? Ela já está dentro da sua loja? Coloque uma arara da Criando Gente. Você vai ver. Música